Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na tarde dessa terça-feira, 15 de novembro, um grupo de cavalarianos de TAPES participou de um protesto pacífico pedindo a retomada dos rodeios em TAPES. O grupo, segundo a organização, tinha cerca de 200 pessoas que com seus cavalos percorreram a Avenida Cisbrasil até a Praça Rui Barbosa. Eles fizeram a volta na praça e pararam em frente à Secretaria de Turismo, que estava fechada em virtude do feriado. Aglomerados no meio da rua, os cavalarianos puderam ouvir a manifestação do vereador eleito Marcos Vigolo, que tomou a frente do movimento. Foi um movimento Macanudo. Estão de parabéns mesmo. E o objetivo disso aqui hoje é simplesmente dizer que TAPES tem homem gaúcho. Todo mundo sabe disso aí. E dizer que a gente quer o rodeio de volta para TAPES. Tá, gente? Esse foi o objetivo dessa caminhada, dessa cavalgada pacífica em Macanudo do jeito que foi. Vocês estão de parabéns. Muito bom esse movimento. Para mostrar que a gente está aqui e que a gente quer as coisas de volta. Subemos também que as coisas têm que andar conforme pode. Não existe direita ou esquerda, amigo ou inimigo aqui. Todo mundo é junto, puxando para o mesmo lado. Assim como o vereador, o agropecuarista e também um dos idealizadores da cidade dos cavalos, Paulo Moraes, também falou aos cavalarianos. E confirmou que no início de março de 2017 haverá rodeio em TAPES. Mais do que justo nós exigir o nosso rodeio. E vocês sabem que TAPES já foi um dos melhores rodeios que já teve na Zona Sul. E por que nós não vamos buscar ele de novo? Com esse teu manifesto, com o manifesto de hoje, tenho certeza que no começo de março vai sair a nossa festa com muito mais força. E como tu disse, nós queremos é a união dos gaúchos. Não interessa partido, não interessa futebol e muito menos religião. É o tradicionalista que tem que fazer o rodeio e é os TAPES que tem que fazer para nós convidar o povo de fora para vir. Muito obrigado a todos. Conte o mundo, doutor.